E eu disse que ia citar aqui um caso específico de derrota do Dias Toffoli após o desmembramento do inquérito ilegal que ele abriu. Então vamos lá. Pauta 7. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal impôs mais uma derrota ao inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Em decisão coligiada, o órgão manteve decisão de arquivamento do MPF em Guarulhos, para onde foi um dos filhotes dessa investigação que apura crimes de difamação contra ministros. A procuradoria já havia se manifestado pelo arquivamento, mas o juiz federal discordou, dada a subordinação funcional do juízo de primeiro grau, as determinações do STF. Na verdade, ele só fez isso para poder analisar o mérito e para não correr nenhum risco diante do Supremo. Porque está dizendo, ah, o Supremo decide, então vamos aqui analisar a questão. Mas aí, quando você entra na análise, é o seguinte, o procurador Cláudio Dutra Fontela ressaltou a nulidade e a inconstitucionalidade dos autos derivados, aspas, de procedimento inquisitorial, em que constatados vícios insanáveis de origem, forma e competência, tem levado a efeito perante o STF. Com o advento da Constituição Federal de 88, o sistema processual penal nacional deixou para trás o então sistema inquisitorial e fez clara opção pelo sistema acusatório. Nesse novo contexto, escreve, repito, o procurador Cláudio Dutra Fontela, estabeleceu as diretrizes para promover uma alteração importante nas investigações e também no processamento das ações penais, reconhecendo como função institucional do Ministério Público a promoção privativa, titularidade ativa da ação penal pública. Fecho aspas. O Ministério Público também atacou a incompetência absoluta do juízo, ou seja, do STF, para processar cidadão que não detém foro especial. Essa decisão aqui do procurador está apontando tudo o que eu venho falando para vocês aqui nesses programas, desde que o Toffoli abriu esse inquérito. Para o procurador, as críticas feitas por um dos investigados em rede social não se enquadram em crimes contra a honra ou a segurança nacional. Quer dizer, além de tudo, além do inquérito ser ilegal, além de ter sido passado por Alexandre de Moraes sem sorteio dos ministros, além de tudo isso, caso específico, quer dizer, uma suposta crítica, ofensa, que eles chamam de ofensa, de ameaça e tal, o procurador vai lá, analisa a crítica e fala que não se enquadra em crítica contra a honra, em crime contra a honra, perdão. Quer dizer, uma crítica que aparece lá na rede social contra o ministro do STF e ele se revolta, quer se investigar por meio de um processo ilegal. Aliás, eu recebi cedo essa decisão completa, ela está aqui na minha frente, agora talvez eu tenha dificuldade para achar a parte que eu queria mostrar para vocês, que é justamente aquela que fala do artigo 43 do regimento. Outro importante ponto a ser ressaltado é no sentido de que, apesar de a instauração de ofício do inquérito 4781 ter sido fundamentada no disposto no artigo 43 do RIS-TF, que é o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tal norma trata de matéria diversa e não se aplica ao caso. Isso porque o artigo 43 do Regimento Interno e a resolução, e dá o número, 564 de 2014, que o regulamenta, aplicam-se a infrações penais praticadas na sede ou dependências do STF. É o que eu tenho dito aqui todos os dias para vocês. Dessa forma, mas eu continuo lendo aqui a decisão importantíssima do procurador. A justificativa do uso do artigo 43 do regimento para instaurar de ofício o inquérito 4781, sob o argumento de que os ministros do STF têm jurisdição em todo o território nacional e o representam em todo o país, bem assim ao praticar infração contra os ministros, ofende-se o próprio STF, já que eles são órgão do tribunal, não se coaduna com a norma regimental, ampliando sua incidência para situações que podem ferir a Constituição Federal, em especial o sistema acusatório por ela instituído. Excelente decisão. Repito o nome aqui do procurador Cláudio Dutra Fontela. O que ele está dizendo, Augusto? Já falei isso em várias situações aqui e você falou também. O Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, eles acham que quando eles são criticados, a democracia está sendo atacada. O poder judiciário inteiro está sendo atacado. As instituições brasileiras estão sendo atacadas. Não, eles estão sendo criticados pelos votos e pelas decisões que estão tomando a figura de um ministro da atual composição da corte, que é de 11 ministros. Então eles alegam lá infração contra os ministros, ofende-se o próprio STF, já que eles são órgão do tribunal. Então, aí o artigo 43 vira o quê? Na sede ou dependência do ministro Toffoli? Quer dizer, que história é essa? Que puxadinho jurídico é esse? O cara que é o que critica o Bolsonaro ofende o executivo, o cara que fala de qualquer deputado ofende o legislativo, etc. É o seguinte, o que está se verificando e não nos surpreende, é que está aí, vai se configurando o divórcio entre os superjuízes do STF e os verdadeiros operadores do direito que estudaram o suficiente para que fossem aprovados em concursos de admissão a essas instituições. Está aqui, esse procurador ele estudou para fazer parte do Ministério Público, foi aprovado em concurso. Todos os juízes estão de primeira instância, de segunda, estão em pé de guerra, estão exaustos do Toffoli. Eu sei disso, eu afirmo, porque eu tenho acesso a jovens juízes, eles estão cansados dessa turma. Você acha que eles estão ofendidos com o que se fala do STF? O STF é outra coisa e parte do STF, parte do STF. Isso que eu queria lembrar e por isso que a gente critica tanto a insegurança política permanente que eles impõem ao país, essa meia dúzia de ministros aí impõem ao país. Porque daqui a pouco, ano que vem, sai o ministro, entra outro presidente, depende de quem o presidente nomear, muda-se a jurisprudência outra vez. Não é assim, jurisprudência não pode durar um ano, alguns meses, e eles fazem o que querem. E inventam leis. Essa lei e tal, o Felipe já cansou de mostrar que ela é ilegal, ela não faz sentido, ela não se sustenta. Os juízes, de verdade, não diriam outra coisa. Pronto, começou. O inquérito é ilegal justamente porque o artigo do regimento interno do STF não se aplica ao caso. José Maria Trindade. Olha, é interessante porque o Augusto trouxe aqui um exemplo de um jornalista amigo nosso que estava namorando uma ministra do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, Ellen Grace. E ele não namorava o Supremo Tribunal Federal, namorava com a ministra. Quer dizer, uma relação muito boa para exemplificar qual é essa diferença entre a instituição e o integrante da instituição. Luiz XIV, que governou a França em 1643 até 1715, ele era de tal forma centralizador que ele teria cunhado a frase, né, letar sem oar, ou seja, o Estado sou eu. Há uma indivisibilidade entre o Estado e o governante. Mas nós não estamos na França absolutista, nós estamos num regime democrático e regido por leis. Felipe, você cita muito o regimento, eu vou além. O regimento interno do Supremo não é lei, é um regimento votado para funcionar. Então, nem isso, né, nem isso o regimento interno do Supremo pode se prestar a ser um marco regulatório. Quem define a lei é o Congresso Nacional. Não me consta que o Congresso Nacional tenha criado uma lei regulamentando, inclusive, a polícia do Supremo Tribunal Federal. Existe a polícia legislativa no Senado e na Câmara, que é citada em dois artigos da Constituição. Ela é uma das polícias constitucionais do Brasil. A polícia militar também é constitucionalizada. E lá na Câmara dos Deputados, sim, existe todo um ordenamento, porque houve uma regulamentação do artigo da Constituição. E os seguranças do Congresso Nacional, na verdade, são policiais legislativos. E tem todas as prerrogativas. Se aposentam mais cedo, aquela história. Enfim, é como se corressem atrás de bandidos nas ruas. No Congresso, no Supremo, a criação da polícia ali, dos seguranças do Supremo, é uma criação do regimento interno do Supremo, que não é uma legislação. Mesmo assim, o regimento fala no artigo 43 de quando aconteceu nas dependências, como fez questão de trazer aqui o Felipe Moura Brasil, que conhece pra caramba de regimento interno do Senado Federal, porque pesquisa, tem que pesquisar. Não caiu na conversa do presidente de falar, ah, o regimento interno manda. Peraí, vamos lá ver o regimento. E o regimento fala. E vou repetir, porque tem que insistir, o regimento interno do Supremo não é lei. Isso é um trem tão esquisito, isso é uma coisa tão esquisita que ninguém sabe nem nominar. Isso não é inquérito. Não tem nome. Isso seria simples. O presidente chamaria a Polícia Federal e falaria, investiga isso aqui. Pronto. Agora essa, do Zé, esse lembrete do Zé realmente é definitivo. O namoro do Roberto Dávila com a Helen Grace, que é presidente do Supremo. Quem você tá namorando? Tô namorando do Supremo. Tô namorando do Supremo. Com quem você vai sair hoje à noite? Vou sair com o Supremo. Não é? Se na cabeça do Toffoli funciona assim. Se na hora da ofensa o ministro é o Supremo, por que que na hora do amor não é? Lógico, é um sentimento tão nobre, por que não? Olha, acabou de sair nesse assunto ainda notícia no Antagonista, que a pedido de Augusto Aras, Alexandre de Moraes, liberou o acesso da PGR, Procuradoria Geral da República, às investigações do inquérito aberto em março por Dias Toffoli para apurar supostas ofensas aos ministros do Supremo. É esse inquérito que a gente tá dizendo aqui que é ilegal. Até agora, nem os investigados conseguiram cópia dos autos. A antecessora do Aras, a Raquel Dodd, também não teve acesso. Na quinta-feira passada, o Procurador-Geral enviou ao Supremo parecer com apoio formal à investigação e pediu à Toffoli acesso ao material. Só um parêntese aqui. Quando eu mostrei lá no começo que o Aras estava legitimando o inquérito ilegal, teve gente na rede social dizendo que ele não tinha dito isso e tal, não sei o quê. Ele enviou nota até, inclusive, a esse programa que eu rebati linha a linha para mostrar que ele estava numa posição absolutamente subserviente ao Dias Toffoli, porque é nítido, é flagrante para quem quer que leia o regimento, que é ilegal esse inquérito. Mas ele permaneceu assim e enviou lá o apoio formal. A investigação só pediu para que o Ministério Público Federal tenha acesso justamente aos objetos dela. E, inclusive, eu comentei naquela minha refutação da nota do Augusto Aras, como é que ele podia saber que o inquérito não era passível de nulidade e tal, se ele nem sequer teve acesso àquilo que pode ou não ser enquadrado como infração penal, infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, ele não tem acesso aos objetos específicos. A gente sabe porque o Dias Toffoli falou que é fake news, ofensa, ameaça em rede social, inclusive na Deep Web. Então, a gente sabe que não se encaixa naquilo que está previsto no regimento. O mínimo que o Procurador-Geral da República deveria fazer é esperar ter o acesso para poder concluir ou não pela nulidade. Mas ele deu de colher de chá para o Toffoli isso aí e é claro que a gente vai apontar aqui sempre. Aí tem gente que diz que a estratégia dele, não, é tudo uma grande estratégia. Ora, o Procurador-Geral da República não é político, o cara tem que dizer o que é legal e o que não é legal. Então, essa conversa aí de estratégia é para boi dormir, entende? O que nada não impede, no entanto, o Aras de ir lá na frente, vendo que os objetos são absolutamente indignos de qualquer responsabilização penal, que ele mostre que nada se aplica como está mostrando aqui esse Procurador na decisão que a gente acabou de ler. Mas, continua a notícia aqui do site. Na peça, Aras defendeu a atuação do Ministério Público Federal na proteção dos direitos individuais dos alvos do inquérito. Ele disse ainda que era preciso verificar quais indícios materiais foram usados para abertura do inquérito. A gente comentou aqui a notícia sobre a decisão da Segunda Câmara de Controle e Revisão do MPF e o site está dizendo aqui que dentro do MPF, Ministério Público Federal, há dúvida sobre qual é a real intenção de Aras em aderir a uma investigação que é ilegal na origem. Pois é, há muitas dúvidas a respeito de Augusto Aras, mas eu já estou aqui na fase das certezas, Augusto. Olha, o Augusto é isso aí, né? Você não tem que escolher estratégia, não tem que definir táticas, tem que seguir a lei. E esse conhece a lei, ele conhece. E quem conhece a lei, para usá-la, para outras sinalidades que não tem nada a ver, se não buscar fazer justiça, persegue um mau caminho. Acho bom, enquanto a gente está no começo, ele voltar ao marco zero, começar de novo e seguir a trilha certa. Porque isso não vai acabar bem. Tem muita gente legislando, tem muita gente querendo tomar iniciativa em exercer atribuições que não pertencem à área por onde ele transita. Então, fica fora dessa aí. Está começando mal. Zé Maria Trindade. Isso é do ABC jurídico. É a teoria da árvore envenenada. Qual é essa teoria? Se a árvore é envenenada, o fruto da árvore contém veneno. Quem comer dele morre. Então, a história é a seguinte. Para o Ministério Público, essa coisa, que eu não sei o nome disso, porque não é inquérito, porque o juiz não abre inquérito. Isso não tem que ser conhecido. É um termo jurídico, não conhecer da parte, não conhecer. Ou seja, quando o Ministério Público pede ou participa, significa que ele está, de certa forma, legalizando o processo. Isso é verdade. Então, é a teoria da árvore envenenada. Eu acho que isso não tem nenhum sentido e a Raquel Dodge fez muito bem em impedir que parassem de investigar e pronto. Não querer saber o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ali, está acontecendo de forma ilegal. Agora, eu vou fazer aqui um parêntese. Eu defendo, de uma forma muito veemente, que o Supremo Tribunal Federal seja protegido. Se os ministros estão se considerando, de certa forma, desprotegidos, eles devem procurar auxílio, mesmo que seja através do presidente, de uma forma administrativa. Isso é urgente e necessário. É preciso proteger a instituição. E digo mais, é preciso proteger a instituição e os ministros e, talvez, ou por consequência, as famílias dos ministros. O que nós questionamos, o que eu estou questionando, é o modelo utilizado para fazer isso. Isso. Por quê? Porque é perigoso. É um modelo que pode extrapolar amanhã ou depois. Abre um inquérito contra qualquer instituição democrática. Abre um inquérito contra um partido político. Abre um inquérito contra qualquer político ou qualquer pessoa, ou jornalista, ou veículo de comunicação. É porque não está na ordem democrática, não está na ordem legal o Supremo tomar a iniciativa de abrir um inquérito, porque ele será, ao mesmo tempo, policial, ministério público, juiz, e, de repente, ele vai ser o executor, se ele puder, é exatamente tudo. Então, o que eu questiono é exatamente a normalidade democrática. Eu defendo que o Supremo e os ministros e os familiares dos ministros sejam protegidos para exercer, de forma independente, a função de juiz. Como faria isso? Simplesmente chamaria, o presidente pode chamar o diretor da Polícia Federal e dizer, olha, a situação aqui é essa, é essa. O diretor da Polícia Federal cria um departamento, um grupo, para fazer o papel de polícia, investigar e apresentar à justiça quem são os ameaçadores ou terroristas que estariam por trás desse processo. Então, o que eu questiono aqui é a normalidade democrática. Continuo achando que o Supremo, como instituição, deve ser protegido, sim.